Senhor Eudes, após oração, hino nacional, tá bom? Amém! Vamos orar, oremos! Querido Deus, Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Senhor, representando a Tua Igreja. Somos o Teu povo, nós cremos, Senhor, no poder da oração. Senhor, Pai, nesta manhã, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso Estado, abençoa o nosso país. Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor. Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos em Ti e pedimos a Tua bênção. Pedimos, Senhor, a Tua graça. Pedimos, Senhor, que as Tuas mãos, que não estão encolhidas, continuem estendidas sobre esta nação, sobre, Senhor, os nossos governos. Pai, guarda a Tua Igreja. Guarda as famílias. Guarda esta nação, Senhor. Para que nós continuemos tendo liberdade de pregar a Tua palavra, de anunciar, Senhor, e, meu Deus, que esta nação continue sendo um celeiro do Teu Evangelho. Abençoe, ó Deus, livra de todo o mal, livra de todo o perigo, livra da enfermidade e abençoe o Teu povo. Pai, nesta manhã, nós estamos aqui como o Teu povo, Pai, como o Teu povo, Senhor, suplicando, clamando a Tua bênção e nós declaramos que o nosso país é do Senhor, Jesus. Nós declaramos que esta nação é do Senhor, Jesus. E nós, em concordância, nós concordamos, meu Pai, que a Tua igreja, que a Tua nação é vitoriosa em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Agora, como um ato, meus queridos, como patriotas, nós estaremos...